Música Ministro Combatente Libertação Nacional e Escolto Ida impede jornalista Sirene Serviço Ben Hira atuhal a cobertura e a Ministério Refere. E a terça semana, jornalista GMN e RTTL a cobertura com a atividade sem o secretário de Estado do FON no encontro com o membro do governo FON que apresenta com o funcionário de serviço e o Ministério Refere. Encontro lidera direta o seu Ministro Combatente Libertação Nacional e a sala encontro do Ministério União. Mas o Ministro escoltou o tempo com jornalistas GMN e RTTL atufote imagens com a encontro a situação que o Ministro nos preocupa com a atitude escoltou união. Nós vamos acolher o protocolo do Ministério. Nós vamos acolher o protocolo do Ministério. Então, o Ministro é o direito para o Tama. Agora, se eu não acolher o protocolo do Ministério, nós vamos acolher o protocolo do Ministério. Depois, o protocolo, nós vamos acolher. Quando eu sou convite para o Sire, eu tenho que conseguir o Sire para o Tama. Eu tenho que conseguir o Sire para o Tama. Eu tenho que conseguir o Sire para o Tama.